Hoje eu vim aqui falar sobre a boneca Barbie. Você é fã de Barbie? Eu sou. Então eu vou te mostrar aqui as profissões da Barbie mais legais que eu já encontrei. Tem a Barbie pintora. Olha que fofo esse avental dela. A Barbie professora. A Barbie dentista. Nem preciso falar que é a minha predileta. A Barbie boxeadora. Pianista. A aeromoça. Ainda vem o Ken de aeromoço junto. Patinadora de gelo. Treinadora de futebol. Gente, essa tá demais. Mergulhadora. Jogadora de basquete. Essa eu nunca tinha visto. Barbie repórter. Barbie enfermeira. Ai, que fofura. E a minha segunda preferida, a Barbie astronauta. Linda demais. Quer ter uma Barbie profissões pra você? Clica aqui na sacolinha. Corre até lá no YouTube Shopping que eu separei uma. Muito legal. Tchau!